Venancio Mundianos está a trabalhar na cidade de Joansburg, na vizinha África do Sul, junto da comunidade moçambicana que lá reside. O candidato presidencial prometeu devolver a comunidade a sua terra natal. O mercado Pantera na África do Sul é dominado pelos moçambicanos. É aqui um centro preferencial dos moçambicanos, que pretendem exercer o negócio em Joansburg. A realidade dos moçambicanos que residem na África do Sul é esta. Parte dos moçambicanos que vêm até aqui realizam o seu negócio aqui no mercado Pantera, bem mesmo nas bermas da estrada. Estamos a falar do passeio que está reservado para peões. Alguns vendem produtos como estes, que são praticamente adquiridos em Moçambique e que têm aqui este mercado fundado por moçambicanos como o centro de comercialização. É aqui onde Venancio Mundian decidiu vir se inteirar sobre os problemas dos moçambicanos, mas também deixar ficar aquilo que é a sua mensagem por ocasião desta campanha. Sim, mas não é para fugir. Não, não. Então, o que nós queremos, a mensagem que queremos transmitir aqui, nós vamos criar em Moçambique condições para que cada moçambicano, se quiser fazer o seu negócio em Moçambique, não encontre barreiras para fazer o seu negócio. É assim seja. E que a sua terra esteja aberta para si como sua terra. Depois de interagir, houve até uma moçambicana que ofereceu equipamento para reforçar a sua campanha. Venancio seguiu a estrada para Tembiça. Aclamado pelos moçambicanos neste ponto, Mundian mostrou-se confiante na eleição. Eu acho que é um reflexo daquilo que é a perceção dos excluídos da vida econômica moçambique. E eu estou com confiança, porque, conforme disse Dava, estou a trazer propostas de soluções que não envolvem utopias. Mundian ainda fez uma explicação de como votar em si e no seu partido, para que torne a vida mais leve para os moçambicanos. Deixa eu contar o quê? Um, dois, três. Ao longo de cinquenta anos, vocês saíram de Moçambique não porque gostam de Forjara, não é verdade? Sim. Mas você não está com Forjara? Não. Não foi, eu gostei. 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 Então, se estava pesado em Moçambique, o governo que há de surgir em 2025, do Venancio Mundian e do Podemos, aquilo que era pesado vai ficar leve, ok? É o fim dos trabalhos do Venancio Mundian neste terceiro dia da campanha, aqui na África do Sul. Amanhã, a caravana de Mundian poderá seguir até Turban, onde poderá manter um encontro com o antigo presidente da República Sul-Africana, Jacob Zuma. As imagens são de Valdo da Cinca, Vasco dava na cobertura da campanha eleitoral na República Sul-Africana, para teve sucesso.